Olá Rockers, beleza? Se inscreva no canal, ative as notificações, curta, comente e compartilhe. Desta vez, um react do The Warning, com a primeira apresentação da música Seek ao vivo, pós-lançamento oficial, que é no cruzeiro que elas estão. E cara, só assistam comigo. Se inscreva no canal, ative as notificações. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Incrível Só que o cara estragou No ápice Ali da Seria da voz da Dani O silence final Ele cantou junto Mas The Warn Não tem mais o que falar Só vocês assistirem comigo aqui Ficar de boca aberta que nem eu fiquei Então é isso Muito rock na sua vida E até mais